Música Viratório Música Música É uma honra pra todos os filmes Tem muita história aqui Nesse cabelo branco aí Tem muita história Música 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 Tem muita história Música crew movimento N うluk Música Música Sou bom e rei, vá vá Sou bom e rei, vá vá Reba do rio Que já bateu a triunfar Salve o povo Que já bateu a triunfar E comece nossa dança Virar da canção Carvão 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 E comece nossa dança Virar da canção Carvão 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 Amém. 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 Amém.